Três, quatro... Música Eu sempre me sinto de mudar Nem vou ficar na louceta Não testemunha a vida inteira Com o olhar do peito E foi doante o fim do céu As vermas bênçãos Eu me dava peso O fim do tempo O olhar do peito O que eu vi Eu me sinto Eu me sinto Eu me sinto Eu me sinto E foi doante o peito E foi doante o peito Não O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.